Bom dia, minha gente, muito bom dia Bom dia, gente Ó aqui minha equipe hoje Tá eu, Baia E o Galeguinho E o Galeguinho Aí vamos pra Palmeira dos Índios, agora né, Baia Vamos saindo agora e na hora de De 6h25 Vamos lá que eu quero Ver se a gente encontrou uma bicicleta Meu amigo Fernandes Mandou um dinheiro pra ele comprar Uma bicicletazinha pra Baia, lá na fila Foi, foi, exato Hoje é dia de feira, lá em Palmeira Aí eu vou ver se a gente Encontra lá uma bicicleta Pra Baia ficar andando aqui pro sítio Andando aqui no sítio, porque de moto Até agora não aprendi não, não viu, Baia Até agora não aprendi não, né, mas o caba vai E vai aprender, né, Baia Eu mandei ele colocar o sítio, ele já colocou Agora de noite a noite, ó, foi o que ele fez ali, ó É por cima, Baia Bota assim, vai, Baia, ele sai É por cima É mais a boca Você pega aquele lado de lá Da chave Embaixo, embaixo Não tem um negocinho aí? Tem Chama pro lado de cá agora, né Ah Aí, Baia Olha Então é É o costume de andar de coca Aí, ó Inteligente é Baia Agora sim, agora sim Da primeira aprendeu Agora aprendeu Mas eu costumo muito poder, Baia E aí, tá pro outro lado? Aí já tá no jeito, aí né, Raia? Vamos lá, meu chão, vamos lá Vamos lá É Vamos lá, ver se tem que acontecer a bicicleta É, vamos comprar a bicicleta Que a bicicleta É, vamos comprar a bicicleta Aí a gente, às vezes, vem pela aqui Essa serra aqui Vocês estão vendo Onde tem aquelas micro-ondas ali, ó Do outro lado ali Já virou ali Chegando lá pra gente A internet da gente vem dali, ó Também Tem uma parte que vem dali E é isso aqui, ó Agora vamos pra feira Que é a feira Hoje É dia de sábado Tem feira aqui em Palmeira E tem a feira A chama a gente conhece por feira do troca Feira do passarinho Chama, né, Baia? E onde é que tem essas Onde tem essas bicicletas usadas E vamos ver se a gente consegue comprar uma lá Olha, imagina, comprei uma aqui na feira Aí Comprei uma bicicleta aqui na feira Aí comprei uma bicicleta usada Foi o dinheiro que o menino mandou Meu amigo Fernande Mandou pra Baia E foi Baia E deu pra comprar essa bicicleta aí, Fernande Deu na medida, na moda Baia tá ali Já doido pra dar uma banquelada É a bicicletinha usada Mas só pra andar no sítio Pra ele não ir de pé Já dá boa demais, né, Baia? Pode ir com o sítio aí Já tá boa demais Já, né? Agora é só pedalar, né, Baia? É, vamos botar ali no carro E lá, Baia dá umas pedaladas Bora, vai descendo Vai tá com medo Vai tá com medo Vai, Galeguinho O Galeguinho é o Raí Que anda mais Baia Tá muito boa Dá pra eles Andar pro sítio Bacana É, esse aí Esse daí não tem a garupa Baia da gente Não tem a garupa Mas, porque É, lá é muito ladeirado O carro vai puxar o outro Ninguém aguenta Puxar o outro também Não aguenta não, né? É cada cara na sua Aí tem a dele Não vai precisar de ir Eu comprei com o outro, né? É Foi bom lá Foi ligeiro Foi aqui na feira E já comprei Chegar em casa Eu mostro mais Aqui, mas já tô aqui Na feira da galinha Já comprei galinha Minho sabido Mostrando aqui, ó Indo galinha pra galinha Galinha pra colar E a gente comprando galinha Comprei esses três Vai boletar com o pedreiro Vai comprar uma, Baia? Comprei essa outra É três a quarenta E é boa, Baia Essa aí Baia compra dois fracos de galinha Tudo aqui é Aqui chama feira da galinha Lá de cá Então vocês tão aqui Galinha pra todo canto Aqui é comprar uma galinha Vem aqui pra Palmeira Procurar onde é a feira da galinha Vocês vão ver Já comprei umas aqui Vou levar pra casa Comprei também já hoje de manhã Lá e vou comprar mais umas aqui Tá mostrando aqui É, tá mostrando já Olha Olha, gente Já tão indo-se embora Nós já compramos nossas Desencomendas Não fez baralho Já compramos nossas Desencomendas aqui Aproveitei a viagem Pra comprar A bicicleta pra Baia Comprei umas galinhas também Já aproveitou, né? Comprei, né? Comprei carne Saí Pelo da feira Pelo da feira Pelo da feira É que a feira pra gente Lá era banheiro, né? É Aí você aproveitou Que nós já vinham pra cá Já fez Já fiz aqui Já fiz a feira E já vou levando galinha E o Baia vai levando a bicicleta Não é, mãe? É E levando a bicicleta E aqui, mas a gente tá tirando a saída Aqui é Palmeira de Fora Aqui já Aqui é Palmeira de Fora Quando eu vim, eu vim por lá Pela O Candará Que é conhecido Céu do Candará É onde a gente É deixar de barro Só dá 20 quilômetros Lá pra casa De Palmeira Lá pra pousada Pela aqui Vai dar Uns 35 quilômetros Aqui é mais Só que aqui é pista Voteja melhor Melhor por A estrada lá é mais ruim E aqui não Que é pista Melhor por Porque pela aqui Já é pior É essa Aí é aqui Mas a gente Põe aqui Já que No caminho de casa E Hoje quem tá filmando Eu aqui É Raí Raí é o Colega de Baia Que Sempre tá filmando Esse canal de Baia É E ele hoje tá me pedindo Aqui Diz Polata Fala do canal do meu pai Ele tem um canal também É Branco do Campo É É o apelido dele Branco do Campo Porque ele tem A casa dele É na beira do campo E ele gosta de muito De futebol De Fazer Como é que se diz Torneio De futebolado E é tudo É com branco A gente fez um canal também E você quiser dar uma olhada lá Pra ver as aventuras do pai Como é É Pode fazer né Raí É sim Exato Pois vamos lá Vamos abastecer aqui Vamos abastecer aqui Pra a gente Continuar Olha Cheguemos já na casa de Baia Graças a Deus Mas já tá com ela Já tô com ela no petricor Atom Atom Vem o cobra Já tá ali pra ver se ele Começa a andar e aprende mais Que ele Ainda não tá bem craque não Ele tá bem craque não Vou pro campo mais tarde né Do campo é que é bom de andar Que tem espaço né Aí ele aprende lá mais Dá pra ele ir lá pro sítio Pra não ir de pé É não ir de pé né Na subida Sai empurrando Na descida Pegar carona né Quando a gente aguentar Baia é igual É isso Foi um brigada Fernando Lá aqui do Recife Que deu esse presente A Baia É que Deus abençoe Eu com a família A gente só tem de agradecer O pessoal de fora Que Sempre chega junto né Baia É Sempre a gente chega Aí deu esse presente A Baia Eu fui lá comprar Ele mandou eu ir Comprar mais Baia Aí eu fui lá na feira Que é a feira do Passarinho Fez da troca É O dia que ele mandou Pra eu comprar uma ousada Feira da banana Também tinha lá É Aí hoje Fui mais ele Comprei Dá pra ele primeiro Aprender aí E o Gariguinho chegou lá Só fez passar a pedra E já desceu com ela Não foi O Gariguinho andou bom nela O Gariguinho andou bom nela Já tem a tela ali E é isso E também Agradecer a vocês Do meu canal Que você dá uma passadinha No canal de Branco do Campo Que é o pai de De Raí Tá filmando aqui Né É A gente agradece Né Raí É sim Agradece E é isso Por enquanto Hoje já tá certo Muito obrigado Pra ver a gente Tá com você também Obrigado Que Deus abençoe Cada vez mais você E tua família A gente nasceu Juntos Se criamos juntos Né Lizete Esse aqui É irmão do governo O Marantino Acho que muita gente Tá no meu canal Que nunca conheceu Baia Ele tem um canal Que é Baia é um agricultor Baia é um agricultor Exato Também Se vocês quiserem Dá uma olhadinha Né mãe A gente agradece Isso é boa demais A gente agradece É Lizete A irmã de Vigoveu Tá ali ó É É Lizete Nasceu Se criamos Eu vim pra casa Da mãe De vocês Aprender a fumar Cigarro Nesse tempo Nesse tempo Nesse tempo Nesse tempo Nesse tempo Nesse tempo Fumava Mas graças a Deus Me livrei Isso De nada É Graças a Deus A gente hoje Fumou Porque a gente Entrou e fumou O Baia Baia tá fazendo Fumo ali Levando o fumo É Derrando o fumo É como É Aí a cidade do fumo Ele tem de trabalhar Muito no fumo Aí tem a cidade do fumo É Que diabo Cidade do fumo Valeu Marlene Fica com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser